É repulsivo, às vezes, para a nossa mente imediata. A mente quer retornar, né? Retornar o que ela conhece. Sabe que a minha terapeuta é uma tremenda de um... É, uma tremenda de um youngiano. Ela dizia que autoconhecimento não é para quem quer, para quem pode. Não no sentido... É, e não no sentido econômico, proselitista, nada disso. Mas no sentido de que você tem que estar muito afim de se virar do avesso e de saber que aquilo vai ser um processo doloroso, que vai valer a pena, mas que vai doer pra cacete, se você quiser entrar naquilo. Porque, engraçado, eu indiquei ela para... Algumas amigas, muitas não se adaptaram, mas uma especial saiu falando a seguinte frase. Eu falei, gente, essa mulher não sabe nem o que é terapia. Ela falou assim, ah, eu não gostei, não. Por quê? Ela é chata. Como assim? Ela só falou coisas que eu não gostei. Meu amor, você está indo para terapia para ouvir o quê? Reforço positivo a gente tem dos amigos, hein? A gente já seleciona só aqueles que reforçam para a gente que a gente quer ouvir. Depende do amigo, viu? Tem uma ali, ó, que é só lambada. A gente tem que olhar, voltando, né, para o início da nossa conversa. Quando você se dispõe a tentar gostar daquele momento que você está vivendo, ou até errar, ver a coisa como ela realmente é, tentar gostar, vou tirar o melhor daqui. Gente, não estou falando para você achar gostoso o sofrimento, não. Mas se você está realmente naquele lugar, você até enxerga a melhor saída para aquilo. Talvez simplificar a experiência, né, mas prestar atenção na coisa imediata. É, ficar presente ali, você vai até ver. Às vezes você vai descobrir, tipo, porra, coisa chata do cacete, eu nem preciso disso. E, assim, mas estar presente dá beleza. Você só tenta ver a estrutura da coisa como ela realmente é, te dá potência. Te dá potência, te dá potência. Estar presente é estar potente no momento. Voltamos para o lugar de fazer da vida uma obra de arte. Precisa estar presente. Você não está presente na tela ali que você está pintando, mas você não vai pintar. Acaba assim, em muitos lugares você não vai fazer aquilo. Mesma coisa no dia a dia. Se você não está presente, você não vai nem ver se você precisa mandar currículo para outra empresa. Você não vai ver se você precisa trocar de namorado. Se você só está apegado na ilusão. Ah, é que tem carnaval comprado junto, é que tem festa tal comprada junto. Se você não parar para prestar atenção no que você sente no momento que você está com a pessoa, você não vai ter ação para as coisas. O problema é não estar no presente e viver uma vida a toque de caixa. Isso não dá. Não existe vida bonita desse jeito. Existe vida no Instagram. Existe vida em rede social. Cheia de fingimento. Uma vida de verdade, ela depende do nível de presença que você coloca nela. É engraçado que se fala tanto de autenticidade. Fala-se tanto... Ah, quero ser autêntico. Quero ser alguém que toma a vida nas próprias mãos. Essas frases todas clichês. E as pessoas não param para pensar que o que elas estão chamando de autenticidade, na verdade, é só seguir um monte de padrões. Elas querem seguir o padrão daquela rede social, naquele tipo de vida, naquele tipo de filtro. Tem nada mais inautêntico do que isso. Ah, eu adoro... Eu quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade por quê? Para fazer tudo como todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa. Então você nunca pensou sobre liberdade. Então você não é livre de nada. É nesse lugar que o Krishnamurti vai dizer o seguinte. Só há liberdade nesse lugar da mente que se esvazia desse tumulto. E não é que ela fica alienada, em coma, autoinduzido. Ela está presente, ela está inteira. Mas sem comparar, sem julgar, sem tentar quantificar, sem tentar utilizar. Ela está inteira ali no que ela está fazendo.